A vida passa a ter um significado muito maior Quando estamos felizes A presença de uma pessoa realmente especial E a sensação de estar vivendo um sentimento verdadeiro São grandes descobertas que num determinado momento da vida Transformam nossos ideais e mudam o rumo de todas nossas expectativas Você me mostrou um mundo novo Cheio de novidades e repleto de possibilidades Que antes pareciam impossíveis Como sonhos, por exemplo Você se tornou real e me colocou num mundo muito maior Muito mais tranquilo E sem dúvidas Muito mais feliz Te amo Adoro tudo o que fazemos juntos Todos os sonhos, os ideais e as vitórias que alcançamos E que me fazem uma pessoa realmente realizada e feliz Hoje é o seu aniversário, meu amor E gostaria que nesse dia todo especial Você pudesse realizar cada um dos seus desejos Cada um dos seus sonhos mais esperados Que toda a natureza coopere Para que você tenha o melhor de todos os aniversários E eu quero estar aí ao seu lado Cada minuto, cada minuto dessa linda data Um beijo e feliz aniversário De alguém que só descobriu a vida Ao seu lado Beijos infinitos Don't buy the promises There are no promises I keep And my reflection troubles me So here I go Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh